E aí, galera que segue aqui o meu canal, hoje vamos falar então da imagem número 19, que está lá no episódio 32. É uma imagem muito representativa de um lugar extremamente forte para fazer uma visita. Essa imagem que você está vendo agora é do campo de concentração Birkenau, Auschwitz-Birkenau. Esse aí é o Auschwitz 2. São dois campos de concentração e eu vou falar um pouquinho sobre essa visita que eu fiz lá na Polônia a esse lugar tão importante na história, uma visita muito forte. Eu não vou falar sobre a história, sobre o que aconteceu, sobre o que eu visitei lá. Eu vou aproveitar para falar como chegar até lá, porque realmente não tem palavras que expliquem a sensação, o sentimento que é visitar esse lugar. Tem gente que não consegue ir até lá, tem gente que sente muito a energia, é muito difícil de fazer essa visita. Eu mesmo fui sozinho, a Luísa ficou no apartamento que a gente alugou lá em Cracóvia. Eu fui até lá sozinho e senti uma energia muito diferente. Realmente, você não fica nunca mais a mesma pessoa depois de ter visitado os campos de concentração de Auschwitz. Vou contar então um pouquinho sobre como chegar lá, como fazer para visitar essa atração. Acompanha comigo então agora aqui no meu canal. Pois é, é realmente muito forte, muito difícil de falar de Auschwitz. Não dá aqui para ficar explicando sobre tudo o que aconteceu. Eu acho que tem que sentir mesmo essa visita lá, foi para eu realmente perceber tudo o que aconteceu e é forte mesmo. Realmente, lá teve um momento lá que minhas perninhas chega tremiam de verdade, porque realmente é muito forte. Mas é como eles mesmos dizem lá, é importante deixar isso de pé, é importante que as pessoas vejam e sintam o que aconteceu ali, para nunca mais a gente deixar acontecer e também para saber que foi verdade. Não é invenção, não. Dá para perceber essa energia ali no lugar, muito forte e é por isso que eu não vou falar aqui sobre o que aconteceu lá. Eu vou mostrar algumas imagens aqui para vocês. Vocês vão seguindo um pouco aqui das imagens sobre Auschwitz e Auschwitz-Birkenau, que é o segundo campo de concentração, é Auschwitz 2, que é onde eu coloquei essa imagem aí. É o final do trilho de trem. É onde o trem chegava, o final da linha, onde os judeus chegavam nos trens ali lotados e desciam para Birkenau, que foi o campo de concentração construído logo depois de toda a lotação de Auschwitz 1. E aí ele foi considerado o maior campo de concentração e de extermínio dos judeus ali na Polônia, nessa cidade de Auschwitz. Que lá na Polônia o nome mesmo é essa cidade aqui, ó. Bem difícil de falar. Oischein, Oisessin, eu não sei como é que pronuncia. Mas em alemão isso quer dizer Auschwitz, que é como todo mundo conhece no mundo inteiro. Mas a cidade que a gente chega é essa aí lá na Polônia. Fica a 70 quilômetros de Cracóvia. E é muito fácil de ir pra lá. Eu vou explicar um pouquinho então agora como fazer esse caminho pra você que gosta de visitar, como eu, uma atração de forma independente. Sem pagar um tour, sem pagar uma excursão, que realmente é muito mais caro. Dá pra fazer saindo lá de Cracóvia. Se você gosta de ir numa excursão mais organizadinho, pode pagar um pouco a mais por isso. Esse é o seu estilo, não tem nenhum problema. Vai nele. Eu tô falando aqui agora pra quem quer seguir de uma forma independente e visitar Auschwitz de forma muito mais barata, de uma forma bem tranquila e dá pra visitar de graça essa atração, o Museu Memorial Auschwitz-Birkenau. Acompanha comigo então aqui agora como é que é pra chegar até lá. A dica de prata vai pra você que quer visitar Auschwitz-Birkenau saindo lá de Cracóvia, na Polônia. Eu tava lá em Cracóvia, fui até a estação Cracóvio-Glovni e peguei o trem bem cedinho. A distância de Auschwitz pra Cracóvia é aproximadamente 70 km. De trem a viagem dura 1 hora e 40 minutos. E aí eu saí bem cedinho, peguei o trem de 6,40 aproximadamente e paguei somente 9 slots, que é a moeda polonesa, equivale a 10 reais mais ou menos esse trecho de trem até lá. Em 1 hora e 40 você chega na cidade de Auschwitz, que é essa cidade conhecida também como Oschein, lá na Polônia. E aí você pode escolher, dá pra sair da estação de trem até o Museu Memorial Auschwitz-Birkenau, você pode ir de ônibus, você pode ir de táxi ou fazer como eu fiz mesmo, vai a pé. É um quilômetro e meio só, é uma caminhadinha muito suave, bem tranquila e é bom que você vai conhecendo também um pouquinho ali da cidade. É uma linha reta, você vai andando reto que vai chegar lá no Museu Memorial. E aí o detalhe é o seguinte, até as 10 horas da manhã e depois das 3 da tarde, você pode entrar de graça e visitar o Memorial gratuitamente. É isso mesmo, dá pra fazer tudo de graça. E aí pra isso você só precisa tirar o ticket num container, que é uma bilheteria container, na entrada do Memorial. Você precisa ir lá e tirar esse ticket antes de ir pra entrada oficial ou você pode já comprar pelo site. E é por isso que eu vou deixar aqui o site oficial pra você saber um pouco mais sobre as entradas, os horários de funcionamento e também pra reservar o seu ingresso no dia que você quiser ir. Tem lá todos os horários, você pode fazer um tour guiado, seja em inglês, em espanhol, em francês, em alemão. Tem algumas línguas que você pode ser guiado por alguém que vai explicando um pouco da história do lugar. Ou se você quiser fazer de forma totalmente independente mesmo, você não paga nada. Você reserva o ingresso sem gastar nada, nem um centavo, é gratuito mesmo. Mas aí tem um dia e um horário que você tem que entrar. Então reserva isso no site ou chega lá na hora e tenta o ingresso se ainda tiver, é claro. E aí com a entrada em mãos, basta você passar pelo portão principal, pelo detector de metais, e aí vai outro detalhe, é proibido entrar com bolsas e mochilas um pouco maiores assim, qualquer mochila, é proibido entrar com elas dentro dos campos de concentração. Você só pode levar uma bolsinha bem pequenininha. E aí tem alguns guarda-volumes que você pode deixar lá na entrada do Museu Memorial. Não se preocupa, aí você só paga lá, deixa a sua bolsa tranquilo, mas se for possível, tenta não ir de mochila e bolsa grande, porque aí você já passa direto, menos um passo ali pra travar a sua entrada. E aí você pode passar pelo portão de entrada e ir caminhando mesmo, seguindo o fluxo e conhecendo tudo com calma. Por isso que eu aconselho chegar muito cedo, que aí você evita pegar todos os ônibus de excursão que chegam aproximadamente 10, 11 horas da manhã. Chega bem cedinho, que você garante a sua entrada ali bem antecipada e vê tudo com muita calma. De cara, você vai passar por aquele portão, onde tem a frase tão tradicional que significa só o trabalho liberta. E aí depois você pode ir visitando cada um dos prédios, cada um tem uma história e todos eles têm placas em inglês que você pode ler toda a história do que aconteceu ali e não necessariamente precisa de um guia pra fazer toda a sua visita. E aí prepara mesmo aí a cabeça, prepara o seu lado psicológico, porque você vai ver coisas muito fortes realmente. Desde locais que ainda preservam os objetos dos judeus que tiveram ali nos campos de concentração, até as câmaras de gás, os fornos, é realmente muito forte. Não dá pra eu falar aqui. E aí pra você ir até esse lugar, que é onde é essa foto que eu tirei, que é o campo de concentração Auschwitz 2, ou também conhecido como Birkenau, você pode pegar um ônibus gratuito, que funciona de abril a outubro. Então se você vai dentro desse período de abril a outubro, existe esse ônibus que dá pra ir até Birkenau, que fica aproximadamente 4km de Auschwitz 1, e é lá que você vai entrar, também não precisa pagar nada mais. Você só não pode estar de mochila ou mala pra entrar também. Aí depois é só você pegar o ônibus de volta pra Auschwitz 1 e de lá ir caminhando até a estação, ou pegar um ônibus ali pra estação de trem, ou até mesmo um táxi se você já estiver bem cansado. Eu voltei andando também, muito tranquilamente, e aí o detalhe é que eu tinha comprado só a passagem de ida, porque eu não sabia quanto tempo eu ia passar na visita ao memorial. E aí na volta eu comprei a minha passagem de trem e voltei pra Cracóvia. Pois é, foi muito importante e muito forte o que eu senti visitando o Museu Memorial Auschwitz 1 e Auschwitz 2, ou Birkenau. E aquela história, não dava pra eu falar aqui pra vocês, traduzir em palavras o que eu senti. Por isso que eu só contei aqui como chegar até lá. Se você quiser saber mais informações, lembra de acessar o site que eu vou deixar na descrição, é o site oficial. E faz o seguinte, se você estiver em Cracóvia, sai bem cedinho pra fazer essa visita de forma independente. É tudo gratuito desse jeito que eu tô falando. Se você quiser economizar, vai assim. Mas se você gosta de uma excursão, também não tem problema. Contrata lá no centro de Cracóvia, em torno de 140 slots, aproximadamente 150 reais, pra fazer esse bate e volta até o Museu Memorial de Auschwitz. Se você gostou dessa dica de prata então, pra ir até o Memorial Museu de Auschwitz, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, que eu ajudo você a fazer essa visita lá da melhor forma possível. Compartilha também o vídeo, se você ainda não é inscrito também, é só inscrever aqui no meu canal. Amanhã tem mais uma experiência, mais dica de prata pra você. Até amanhã então, um grande abraço e a gente se vê já já.